olá pessoal vem mostrar vocês aí algo que acontece aqui com a gente com muita freqüência um cliente nos contratou para poder estar executando o acabamento dessa suíte então quando fomos conferir as instalações hidráulica esgoto notamos que tinha algumas irregularidades isso acontece com muita freqüência por isso que eu tô mostrando isso aqui pra vocês pra você que quer construir e reformar tome cuidado aí com quem você vai estar contratando para executar o serviço pra você você não tem que atender transtorno aí vejo aí como tá as paredes como tal piso o trabalho que tivemos para poder regularizar isso e sem contar que prejuízo né tanto de material quando de mão de obra é o que ninguém quer ter aí na sua experiência e da construção removemos aí toda a instalação precisamos comprar novas conexões e agora sim foi executado aí da forma correta da forma funcional e a dica que eu tenho para dar para vocês hoje é essa quando você for executar algum serviço aí na sua construção na sua reforma contrate um profissional altura para você não ter transtorno você não tem essa dor de cabeça e tem acontece muitas dessas aí eu vou trazer mais alguns aqui para você está vendo e hoje eu vou ficando por aqui desejo a vocês um forte abraço a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.